Amor, eu tenho que te confessar uma coisa Não, não, calma Não, eu preciso falar, eu tô morrendo Eu tô sentindo, amor Eu tenho que te falar uma coisa, amor Tá me consumindo, eu quero ir embora em paz Não Amor Eu já fiquei com sua irmã, amor As suas três amigas do serviço Eu também já fiquei com elas também Aquela sua prima lá de São Paulo Eu também fiquei com ela, amor Desde quando a gente casou, eu sempre tenho te traído Sempre Me perdoa, amor Tudo bem, amor, tudo bem Fica quietinho, tudo bem Eu descobri isso tudo ontem Então fica quietinho, espera só o veneno fazer efeito Tá? Tchau 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 Tchau